A gente já começa então falando de orçamento, sobre o que o presidente Bolsonaro decidiu em relação aos gastos do governo previsto para este ano. De Brasília, o Cássio Izeema vai trazer mais detalhes pra gente, né Cássio? Boa noite. Oi, Kenzo, boa noite pra você, todo mundo que acompanha a CNN nesse domingo. Olha, Kenzo, as decisões já foram tomadas. O texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro será publicado no Diário Oficial da União de amanhã. E o governo, inclusive auxiliares da equipe econômica, já adiantaram alguns pontos do que foi definido. Essa apuração é do nosso analista, o Gustavo Uribe. Uribe, chega mais aqui pra conversar com a gente e também trazer mais detalhes desse orçamento pra este ano. O governo prevê algum déficit, Uribe? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Boa noite, Kenzo. Sim, o governo prevê um déficit primário de R$ 79,3 bilhões pra 2022. Inicialmente era um valor maior de déficit, de R$ 170,5 bilhões. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Congresso Nacional acabou prevendo um aumento das receitas primárias. Então ele conseguiu diminuir este déficit primário. Mas as despesas totais giram em torno de R$ 4,7 trilhões. Desse valor, R$ 1,9 trilhão é para o pagamento da dívida pública, o pagamento dos juros, enfim, pra remanejamento da dívida pública. E você tem uma previsão para o Auxílio Brasil, que é a grande cartada do presidente Jair Bolsonaro para as eleições de este ano. O valor deve ficar em R$ 89,1 bilhões pra esse programa social que substitui o Bolsa Família. E aí o presidente Jair Bolsonaro impôs alguns vetos. Entre esses vetos, você tem algumas iniciativas pra abertura de recursos e investimentos. Em relação a isso, pra que eles continuem funcionando, o governo federal deve enviar uma espécie de projeto de lei pra abertura de crédito extraordinário. E aí vem os dois pontos mais polêmicos. O que a gente conseguiu apurar junto ao Ministério da Economia é que o reajuste para os servidores públicos ficará em R$ 1,7 bilhão, mas sem o carimbo. Ou seja, sem prever que esses recursos irão mesmo para os policiais federais e também policiais rodoviários federais e funcionários do DPEM. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma suspensão desses valores. Não cancelou, apenas suspendeu. Ou seja, é possível que o presidente pague até o final do ano. E mais, o fundo eleitoral. Depois de toda aquela polêmica, o presidente vetou integralmente o valor de R$ 5,7 bilhões, porque queriam um valor de R$ 2,1 bilhões. O que ficou decidido, segundo me informaram da equipe econômica, é um valor total de R$ 4,9 bilhões, que é o valor que o relator do orçamento previu para este ano. Então são essas as definições. O texto integral deve sair amanhã no Diário Oficial da União. Uribe, é importante a gente tocar nesse ponto que você trouxe essa apuração agora para a gente. Então, de R$ 1,7 bilhões para o reajuste do serviço público. Por quê? Esse ponto é um ponto que, sem dúvida, a equipe econômica, também com a equipe da ala política ali, da interlocução política do presidente Jair Bolsonaro, estão muito, tentam afinar muito isso, exatamente por conta dessa questão, desse reajuste. Por que o presidente não deve ter esse carimbo? Eu acho que é importante que a gente toque nesse ponto. Por que ele não deve trazer esse carimbo aí para os policiais? E eu acho que é importante que a gente mostre isso e traga um pouco dessa análise para as pessoas que estão em casa também, Uribe. O presidente Jair Bolsonaro foi avisado que poderiam abrir as porteiras, a caixa de Pandora, se realmente fosse concedido um reajuste de R$ 1,7 bilhão para os policiais federais, policiais rodoviários federais. Por quê? Porque as outras categorias estão mobilizadas porque querem também reajustes. Nós tivemos já paralisações em operação padrão, por exemplo, na Receita Federal, no Banco Central. Você tem servidores do Tesouro Nacional também e também servidores da Contraladoria Geral da União que querem paralisar agora em fevereiro, que pode ser a maior paralisação dos últimos nove anos. O presidente, ele foi aconselhado a cancelar esses recursos, ou seja, não dar reajuste para ninguém, sobretudo para aliviar a pressão. Mas a gente sabe, os policiais rodoviários e policiais rodoviários federais são considerados um dos pilares de sustentação da eleição de Jair Bolsonaro. E ele quis fazer um aceno político. Então o presidente não foi convencido a cancelar, ou seja, pegar esses valores, por exemplo, esse valor de R$ 1,7 e remanejar para as outras áreas. Ele foi, por exemplo, aconselhado a pegar parte dele, R$ 1,2, para recompor o orçamento da Receita Federal. Mas ele decidiu que não, ele fez a promessa e ele manterá a promessa. Então R$ 1,7 fica para reformulação das carreiras e reajuste salarial. E é isso que você disse, Kenzo, sem o carimbo, sem dizer para que categoria vai. Por quê? Para fazer um aceno para os outros setores de que o presidente não decidiu se de fato vai dar este reajuste para essas categorias de policiais. Mas nos bastidores o presidente disse que não romperá essa promessa. Vai dar agora? Não. Mas deve dar no futuro. Vamos acompanhar, né? Obrigado, pessoal.